Que olha para o outro assim e fala assim Meu anjo da guarda não bateu com o anjo da guarda aquele bom Você acredita que isso é na igreja? Você acredita? É inacreditável Podemos falar assim essa palavra? Inacreditável, mas existe Ah, meu anjo da guarda Não bateu com o anjo da guarda aquele bom não Ah, sei não Mas já em Vira a cara do lado O hino que eu vou cantar, irmãos Ele fala sobre o amor Quando eu chegar no coro desse hino Eu vou até pedir para você se colocar de pé Quando eu chegar no coro desse hino Você vai sair do seu lugar Pegar na mão do irmão Dar um abraço nele E falar assim, eu te amo o amor de Jesus Todos os irmãos da igreja Eu quero ver nessa noite Uma boa fraternização Entre os irmãos Amém? Irmãos, e se tiver alguma coisinha O diabo já caiu por terra Se tiver uma picuinha de nada Uma parreirinha de nada O diabo já caiu por terra Amém? Solta aí, irmãos Amaios Número um Amaios 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 Ainda hoje te amo a palavra de todos A palavra de todos você te acessou É o mesmo de hoje que eu tô em casa Te amo ainda como todo amor Amói Moçak Amai Moçak Amai Moçak Amai Moçak Gero a mão que cały teu efeito Amai Moçak Obrigado, senhoras e senhores. Jesus é maravilhoso, senhoras e senhores. Jesus é maravilhoso, senhoras e senhores. Aleluia. E aonde eu tenho chegado, cantar esse ímã, o Deus tem abençoado poderosamente. Irmãos, não existe barreira que resiste quando você ama o seu tosse como a ti mesmo. Às vezes você tem uma camisa, aliás, às vezes você tem três camisas e seu irmão não tem nenhuma. Porque aqui custa você pegar uma camisa e abençoar o seu irmão. Às vezes você chega num culto de primícia, você compra lá no mercado, você compra um prato fino pra você. Melhor arroz que existe. Aí você pega um arroz todo cheio de bicho. Falando, esse aqui eu vou levá-lo pra primícia. Pra dar pro meu irmão. O Zé de Bólia mesmo. O Zé de Bólia está queimado, Satanás. Irmãos, se você compra um prato fino pra você comer, você tem que comprar um prato fino pro seu próximo convênio. Ou se tiver um melhor que ele, você compra um melhor que ele, ele dá pro seu irmão. Amém? Lá no meu avião tem uma arroz chamada Tia Jú. Né? Então, o Tia Jú é um pouco inferior ao prato fino. Se você comprou o Tia Jú pra você, compra um prato fino pro seu irmão. Que é o melhor que o Tia Jú. E abençoa aí pro irmão de Jesus. Tem um feijão na turra, mas cheio de pedra. Essa aqui eu vou levar pra lá pra preguiça. Seu irmão vai comer pedra? Doido? Compra da melhor madrata, compra um feijão tipo 1. Leva pro seu irmão. Abençoa ele. Né? Cheguei lá em São Paulo, fui cantar na igreja lá. Aí o irmão cheguei e me procurou. Já estou terminando, irmão. O irmão já estava em cedo. O irmão me procurou e falou assim, irmão, quanto que é o CD? Falei, o CD é 12 reais. Ele falou, me dá 4. Eu só tinha um lançamento só. Me dá 4 CD, tem um é pra mim, um é pra minha mãe, outro é pra minha irmã. Tá, tá aí. Eu digo, eu adoro a Deus. Esse que é abençoado. Ele não pensou só nele. Ele falou, não, tem uma pessoa que pode ouvir esse CD e pode ser abençoado. Tem outra pessoa que pode ouvir esse CD e pode ser abençoado. Tem outro que pode ouvir esse CD e pode ser abençoado. E outro que pode ouvir e pode ser abençoado. Ele pensou no próximo também. Ele pensou na vida espiritual dele pra ouvir os loucores. E pensou também na vida do próximo. Amém, irmão? Então, irmãos, nunca negue de abençoar o próximo. Nunca negue de fazer um favor pra alguém. Entendeu? E Deus, quando você abençoa o próximo, Deus te dá mil vezes mais. Eu não falo nem cem vezes mais. Eu falo mil vezes mais. Irmão, quando você planta um caroço de milho, você planta um caroço de milho, é forte demais. Ah, você quer que perde milho. Quantas espigas dá naquele pé de milho? Você plantou um caroço, quantas espigas você vai colher? É muita espiga de milho. Na verdade, Deus é o Deus multiplicador. Deus é o Deus que opera por coisas grandes e por coisas inumerosas. Então, irmãos, eu vou ficar por aqui agradecendo a oportunidade do irmão Jesus. Dia 10, meio-dia e 35, estou fazendo um voo para Guarulhos, São Paulo. E nós estaremos mandando fogo no lão do cão. Tem essa música aqui nesse CD aqui, ó. Esse aqui, ó. Jesus, ó, manda fogo no lão do cão. Tu me deixa doidão de fogo nas minhas mãos. No momento exato, tu me pôde perceber. O diabo queria que eu vinhesse perecer. Mas ele teve grande decepção. Aceitei a Jesus, autor da salvação. É um bairro abençoado. É um bairro abençoado de Jesus que deu. Essa letra eu fiz dentro do ônibus. Estava dentro do ônibus, Jesus que deu essa letra, escrevi, está gravado para você ver. Então, irmãos, vou ficar por aqui. Deus abençoe vocês. Um abraço para todos vocês. A paz do Senhor. E tudo de bom. Eu desejo muita felicidade, muita bênção mesmo da parte de Deus para vocês. Amém? Agradeço a oportunidade e aos papos do Senhor e do Senhor.